Olá, investidor! Para operar direto no gráfico, basta utilizar as teclas SHIFT e OUT. A SHIFT é a ordem de compra, onde você segurando o SHIFT e deixando o cursor do mouse direto no gráfico, você coloca a ordem que você deseja no preço que deseja. Lembrando que acima do último candle é uma compra START e abaixo do último candle é uma compra limitada. Caso queira alterar a quantidade, basta clicar com o botão direito no SHARCH TRADE e alterar a quantidade. E caso queira modificar o preço da sua ordem, basta arrastar sua ordem. Caso queira cancelar, basta clicar no X.